Música Bem vindos a mais um Chapa do Presto e hoje vou falar sobre o primeiro encadernado do justiceiro pós-guerra secretas que é o justiceiro na própria carne ele está levando o número 4 porque a Panini não descontinuou aquela numeração dos encadernados anteriores mas dá pra pegar essa revista e ler sem se prender ao que aconteceu na série anterior até porque a série anterior foi bem ruimzinha ela começou mais ou menos bem, mas teve um final deprimente, completamente deprimente aqui a gente vai acompanhar o justiceiro destruindo um, não diria um cartel de drogas mas uma operação de drogas que é orquestrada por um grupo de soldados terceirizados um grupo de soldados terceirizados mercenários é uma crítica, uma referência pelo menos a esses mercenários que o próprio exército americano coloca nas suas linhas de frente, nas suas diversas guerras que a gente a gente sabe que os Estados Unidos abrem os diversos frontes de batalha e eles são conhecidos por serem bem mais violentos, bem mais inescrupulosos que o exército que já não é tão bonzinho assim como algumas pessoas podem pensar bem, paralelo a isso a gente tem o próprio departamento antidrogas fazendo a investigação, tentando prender e acabar com esse grupo que se chama Condor mas o Frank Castle chega e ele causa bem mais do que o departamento antidrogas podia esperar bem, é uma história melhor que a série anterior ela não descaracteriza o justiceiro Frank Castle ele está lá do jeito que a gente conhece que é tão extremamente violento mas um código de conduta bem claro bem à margem do que poderíamos chamar de bem e mal esse é o principal, o justiceiro está lá então quem gosta do personagem acho que vai gostar dessa história na história a gente também tem uma discussão bem breve sobre os limites da violência os limites da própria justiça e da lei em operações como essa a autora, é uma roteirista, a Becky Clunan ela chega a exagerar na caracterização dos traficantes de drogas tentando desumanizar o máximo possível para a violência ser mais aceitável mas ok, sem entrar em discussões mais filosóficas sobre quem está certo e quem está errado mas eu não acredito nesse nível de desumanização dos traficantes e eu acho que é uma estratégia que ela usa a própria filha como alvo para o Frank Castle com cheio de bombas só para sair vivo dessa mas enfim, é uma estratégia que ela usa que eu não concordo mas que ela usa para tentar tornar essa violência mais fácil para o leitor qualquer coisa que a autora tenta colocar como os limites da atuação da lei ou mesmo o lance de organizações buscando ganho pessoal e tal ela mostra de forma bem leve e nada que já não tenha sido discutido antes o foco mesmo dessa revista é a violência gráfica que o Frank Castle ele proporciona para os desenhistas e para o leitor mas mesmo isso não está a todo vapor o desenhista que eu acho que é o grande trunfo dessa edição é o Steve Dillon é o último trabalho são as últimas edições que ele desenhou nessas seis últimas essas seis edições que estão compiladas aqui nesse primeiro encadernado ainda tem alguns desenhos na sétima edição que deve sair no próximo encadernado da Panini talvez lá para o final do ano ou mais para o segundo semestre e o Steve Dillon já tinha trabalhado com o Justiceiro já tinha trabalhado com o Preacher e ele mostra uma imaginação para a violência muito maior do que ele apresenta aqui diz que são os últimos é o último trabalho dele porque quem não acompanha o Steve Dillon ele morreu em outubro do ano passado ele era super novo tinha 54 anos se não me engano e deixou deixou vários fãs órfãos da sua arte que eu não gosto tanto eu acho ela bem no geral a caracterização os rostos e tal eles são bem simples bem comuns mas a parte como eu disse a imaginação para a violência e para a sangue e para cabeças sendo destruídas era era o que ele sabia o que ele sabia realmente fazer mas como eu disse nessa edição nem isso está tão está tão evidente como se ele tivesse sofrido um pouco de censura para ele pegar um pouco um pouco mais leve com a história mas enfim essa é a revista do judiceiro acabou de ser lançada nas bancas quem gosta do personagem acho que vale a pena quem quer ver o último trabalho de Steve Dillon também vale a pena não está ruim o trabalho eu só acho que ele já fez coisas mais interessantes mas é uma edição mediana espero que tenham gostado do vídeo curtam o vídeo assinem o canal comentem aqui o que vocês acharam dessa revista o que vocês acham do personagem do próprio Steve Dillon e a gente se vê no próximo vídeo bons quadrinhos e aí estão